Música Selecionamos mais de quatro agências para fazer esse ato contra essas demissões que o Bradesco está realizando. Lembrando que estamos em um período de pandemia ainda. O banco não tem cumprido o acordo de não demissão na pandemia e anteontem ele rompeu esse acordo. Começou a realizar inúmeras demissões, inclusive usando uma listagem nas agências. Vocês, clientes, não merecem estar aqui debaixo do sol esperando atendimento porque o tome desse lugar está demitindo trabalhadores. O banco são os mais... que ganham mais dinheiro com tudo isso, cada vez mais. Principalmente nessa pandemia, né? Agora você fica aqui numa fila duas horas aqui, ó, no sol. Tem de ter? Não tem cabimento. Não existe motivo para que o banco faça essas demissões porque somente em 2020 ele lucrou mais de 7 bilhões de reais. tem pessoas idosas aqui na fila, que começam a sacar dinheiro, não conseguem sacar 3 mil, 2 mil, só 100 mil. Tem pessoas que têm pressão alta, diabetes, que passam mal aí, porque ninguém tem convênio não, até poucos têm convênio. O convênio é caro, então. Isso que é o problema, não? Pessoa mal rifada aí, as pessoas pensam que a pandemia acabou, a pandemia acabou ainda. Muitos trabalhadores e trabalhadoras perdendo seu emprego agora na pandemia. Que eles eram uma empresa consciente e que não iam demitir em plena pandemia. E o que que eles estão fazendo agora? Começaram a demitir, gente.